As pessoas acham que o Brasil não tem tradição de pena de morte. Como não tem tradição de pena de morte se durante quatro quintos na nossa história ele existiu? Macaé, norte da província do Rio de Janeiro, 6 de março de 1855. Um cortejo acompanha o condenado Manoel da Mota Poqueiro em direção a Porto. Era um evento que tinha dois momentos. Um momento de alegria, de festa, em que o condenado era execrado, xingado, ofendido, insultado pela multidão. E a saída do enforcamento, quando todos saiam tristes, cabisbaixos, culpados. Portanto, morte servia nos momentos de conflito para trucidar os heróis da pátria. E nos momentos de calmaria, para matar os desgraçados e miseráveis. Ela sempre serviu para matar basicamente negros. Era uma pena de morte com um instrumento de contenção da rebeldia dos negros. Eu sou inocente. A minha maldição, será que essa cidade pagará cem anos de atraso pelo que me faz? Quando um prefeito não governasse bem, quando os reclamos da sociedade não eram correspondidos, quase sempre as pessoas imputavam a praga de Mota Poqueiro, o não sucesso dos seus desejos, aquilo que estava no imaginário social. Todas as coisas ruins que aconteciam na cidade eram debitadas à maldição. Se tirava zero em matemática, foi a maldição. Acontecia um pequeno acidente em casa ou na rua, foi a maldição. Poqueiro morre jurando inocência. E segundo vários historiadores, ele era inocente. Por causa deste suposto erro judiciário, o imperador Pedro II nunca se perdoou. Inclusive, ele teve aquela frase, ele foi dizendo que nunca mais haverá pena de morte, nunca ninguém será condenado mais à morte do Brasil. Música 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 E aí Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. Hoje você vai voltar ao século XIX para ver uma história de paixão, ciúmes, traição e vingança. É a história do fazendeiro e capitão da Guarda Nacional, Manuel da Mota Coqueiro. Um homem rico que enfrentou inimigos poderosos e acabou empurcado. Coqueiro foi acusado de ser o mandante de uma chacina contra uma família inteira. Um crime que, segundo vários historiadores, ele não cometeu. E o pior, ele teria morrido sabendo quem era o assassino. A imprensa da época o chamava de Fera de Macabu. A revelação do erro judiciário se deu apenas em 1877, quer dizer, 24 anos depois que cometeu o crime. Na verdade, o julgamento e a execução serviram como emblema para toda a discussão sobre erro judiciário e também sobre a pena de morte no Brasil. Então essa é a importância do caso Coqueiro. Coqueiro nasceu em fevereiro de 1799, na fazenda do Coqueiro, em Campos dos Goitacazes. Aos 17 anos, ele saiu da fazenda onde trabalhava e foi para a cidade de Campos, aprimorar os estudos. Coqueiro fica hospedado durante dois anos na casa do padrinho Manuel Batista Pereira, pai do seu primo Julião. O primo já está sabendo que eu vou estudar no Rio de Janeiro? Certamente, o senhor seu pai me contou. Pois muito bem. Antes de partir, eu gostaria de lhe fazer um pedido especial. Conhece Joaquina? Como não haveria de conhecer a noiva de meu primo. Ela foi muito bem. Ela agora é vossa? Minha, primo? Vossa? Vossa responsabilidade, primo? Ah, primo. Eu quero que cuides da senhorinha Joaquina na minha ausência. Coqueiro se empenha tanto na tarefa que acaba apaixonado. Senhorinha Joaquina, eu não posso mais guardar o que sinto por ti. Não importa que eu seja mal falado na família, não importa que meu primo Julião me amaldiçoe, não importa nem que eu vá parar no fundo de uma cela escura. Eu a amo, senhorinha. Será que nossos filhos terão essa sua marquinha no rosto? Ah, essa eu trago comigo desde o berço. Mas eu prefiro que os nossos, que eles tenham a sua beleza. Fevereiro de 1820. Contra tudo e contra todos, Coqueiro se casa com Joaquina. Uma decisão desastrada. E ele encantou-se pela noiva do primo e acabou seduzindo-a e contraindo núcleos com ela. Isso fez com que ele tivesse uma inimizade mortal por parte do seu primo. Coqueiro ainda sofreria uma perda irreparável. Três anos depois do casamento, Joaquina morre de infecção pulmonar. Por que? Por que comigo, meu Deus? Eu sou aqui da rua, amor. Em novembro de 1824, Coqueiro recebeu como herança uma grande extensão de terra na região de Macabu, no Rio de Janeiro. Esta propriedade era vizinha da fazenda de um inimigo mortal, Julião Batista. Um primo que havia perdido a noiva para ele. Então, morre da Coqueiro de um lado, primo do outro. E esse primo desejando uma vingança. De qualquer forma, esperando o momento próprio para poder fazê-lo. Esta foi a terra que Coqueiro herdou e que ele batizou de Fazenda Bananal. Aqui, ele começou a construir sua fortuna. Nestas ruínas, o que restou da casa de Coqueiro. Foi nessa fazenda que aconteceu tudo. O que se encontrou aqui, quando foi feita essa nova casa? O que foi encontrado e que pertencia àquela época, àquele período do Coqueiro? Olha, meu irmão Geraldo encontrou muita coisa. Tesoura, joias, assim, enterrado no lixo. Caco de... Ferramentas. De louças, né? Nesta época, Coqueiro é apresentado por um primo, a mulher que não dará o rumo da vida dele. Gostaria de apresentar a senhora Úrsula Maria das Vejas Cabral. Era uma fazendeira. Tinha uma posição social muito forte em campo de esposa da casa. Era muito respeitada, apesar de ser mulher. Em meados do século XIX. Era uma mulher de personalidade fortíssima. E quando eles se casaram, eles começaram a juntar bens. Úrsula e Coqueiro começam a expandir os limites das propriedades. Eles arrendam ou ocupam terras abandonadas. Essa região foi doada em Seis Maria aos padres beneditinos, que nunca a ocuparam. Posteriormente, Mota Coqueiro e outros fazendeiros acabaram ocupando as terras dessa área. O que gerou um conflito entre ele, esse grupo de fazendeiros e os beneditinos. Nesta briga por terras, Coqueiro enfrentou até uma tropa de escravos, enviada com o objetivo de expulsá-lo daquela região. Ele brigou e ficou com a propriedade. Os padres jamais o perdoariam. As igrejas eram prédios públicos, os padres recebiam pela Fazenda Real. Portanto, ele era acusado de haver suprimido bens públicos. Isso o tornou, obviamente, antipático à União. Em 1847, Coqueiro já era dono de cinco fazendas e muitos escravos. Respeitado pela sociedade local, ele foi convidado para um casamento em que o imperador D. Pedro II seria o padrinho. O que achas? Eu não sei, eu não sei, eu não entendo nada das regras do bem vestir. Sou um homem rude, tu mesmo sabes disso. Mas hoje deves manter a compostura, estaremos diante de Vossa Majestade, o Imperador. Mas isso é que me deixa nervoso, Úrsula. Eu não sei se devo me dobrar, se devo me ajoelhar, se devo beijar a mão ou fazer apenas uma mensura. Maldita hora que eu fui aceitar esse convite. Não sejas tão irracível, meu marido. Ao chegar a hora, saberemos o que fazer. Afinal, não somos uma parelha de mulas chucras. E na dúvida, consultamos um amigo mais experiente sobre o protocolo perante Vossa Majestade. O que achas? Ótimo. A cidade de Kisamã fica a 237 quilômetros do Rio. Esta é a casa onde o casamento foi realizado na fazenda Kisamã. Até hoje, 156 anos depois, ela ainda está preservada. Uma festa suntuosa para 2 mil convidados, Úrsula e Coqueiro são apresentados a Dom Pedro II. Já falei para você, amanhã cedo, mas bem cedinho. Eu quero essa madeira toda lá no rio. Pode ir. Vamos? Dias depois, Coqueiro recebe a visita de um vizinho. Paz do Coqueiro? Ó, cumpadre. Esse é o homem que eu lhe falei. Então, o senhor está interessado em trabalhar nas minhas serras como colono? Sim, senhor. Qual é a sua graça? Francisco Benedito. Francisco Benedito. Ele era um bêbado quanto mais, o que, aliás, era uma qualidade de grande parte desse sem terra. E ele era casado. Ele tinha já seis filhos quando chegou à fazenda Bananal de Mota Coqueiro. Francisco Benedito se muda com toda a família para a fazenda Bananal. E Mota Coqueiro lhe deu um pedaço de terra que deveria ser explorado em meação, com várias regras, com várias combinações que eles fizeram à época. O casebre ficava aqui, a pouco mais de um quilômetro da casa principal da fazenda, onde morava Coqueiro. Coqueiro. Quatro anos depois, Coqueiro fica fascinado por Francisca, a filha mais velha do colono. Perdão, Francisca. Eu não pretendia assustá-la, perdão. Não foi nada, capitão. Eu já estava indo para cá. Não, não, não. Não deixarei que antes conhecista é machucado. Em pouco tempo, Francisca se tornaria amante de Coqueiro. Os encontros entre os dois são cada vez mais frequentes. Casado, Coqueiro vive com Francisca uma paixão sem limites. Embora não percebam, os escravos observam tudo. Porque os encontros amorosos eram encontros em locais como esse, em cachoeiras da região, como essa, em plantações, e até mesmo na casa do Mota Coqueiro. Nesta época, Úrsula das Virgens, mulher de Coqueiro, ficava a maior parte do tempo numa outra fazenda, onde podia acompanhar o estudo dos filhos. Mas a distância não impediu que ela soubesse de tudo. A relação Mota Coqueiro e Francisca acabou resultando numa gravidez. E uma gravidez que durante alguns meses foi mantida. Escondida, mas que logo, logo acabou sendo descoberta. Não só pela família da moça, como também pelas pessoas que viviam na região. Senhor, meu marido, me diga se isto é verdade. De maneira alguma. Evidentemente que são mentiras por parte dessas mucamas que vivem ao seu redor. Sabes muito bem que eu não sou nenhuma tonta. Achas que não percebo que se trata de uma mentira? Eu sou tua esposa, Coqueiro. Está certo. Foi um momento de frateiro, minha senhora. E essa cabrita soube se aproveitar. O senhor também soube se aproveitar dela. Mas esse filho não é meu. Essa trama com certeza foi ordida pelo canalha do André Ferreira. Ou até mesmo pelo meu primo Julião. Eles querem nos arruinar para se apoderar de nossas terras, o senhor. Nesta família do Francisco Benedito, também já me causou problemas de mal. Ele disse para o Francisco Benedito, eu não quero mais que você fique nas minhas terras. Eu vou lhe pagar os benefícios que você acrescentou à terra, mas eu quero que você vá embora. Não quero mais o senhor nas minhas terras. Lhe dou 200 mil réis para as detentorias. O senhor me deve muito mais que isso. Eu não lhe devo nada. As nossas transações sempre foram corretas. O nosso prazo esgotou-se. Esgotou? Não. Tem coisa que precisa ser conversada. E o senhor sabe muito bem disso. Com a filha grávida, Francisco Benedito queria ficar com a fazenda Bananal. Coqueiro sentiu-se ameaçado por Francisco Benedito, que decidiu contratar os serviços de Florentino da Silva, o Flor. Para tentar intimidar Francisco, Coqueiro espalhou que Flor era um perigoso matador. Mas ele era apenas um lavrador desempregado. Noite chuvosa de 12 de setembro de 1852. Coqueiro volta de uma viagem de negócios e chega à fazenda Bananal. Capitão, se o senhor me permite, estou seguindo lá para as bandas da casa dos meus irmãos. Mas com esse tempo, Flor? Firmei compromisso, senhor. Amanhã eu estou de volta. Então manda um abraço para o compadre Alcestino. Manda, senhor. Capitão? Sim. O senhor tem visita? Visita nessa hora e com essa chuva? Quem são os decemidos? Zé Medeiros, Zé Pedro, Manuel Malbertino, Conceição e Inácio. Estão tudo lá na Casa Grande. Enquanto Coqueiro está com os amigos, um crime bárbaro está para acontecer. Seis homens se aproximam da Casa Épia, onde mora a amante de Coqueiro. Zica, vai pegar mais lenha aqui. Vai. Zica, vai buscar a lenha e não encontra a morte. Zica, vai buscar a lenha e não encontra a morte. Zica, vai buscar a lenha. Integrantes da família começam a ser assassinados. As duas meninas mais velhas, uma delas, Francisca, a amante de Coqueiro, fogem. Uma das filhas é encontrada e morta sem piedade. Por fim, os assassinos tiram as roupas dos mortos e tocam fogo na casa. E acabaram matando quase toda a família do Francisco Benedito, num total de oito mortos. Houve uma sobrevivente do lado da família do Francisco Benedito, que foi a Francisca. Há uma controvérsia aí de que ela teria se escondido. Uns dizem numa macega, outros dizem em cima de uma árvore, mas de alguma forma ela acabou escapando da chacina. E foi a única testemunha da chacina. Logo depois que os assassinos fugiram, a chuva caiu mais forte, apagou o incêndio. A cena do crime ficou preservada. Francisca foi encontrada no dia seguinte e levada para a fazenda de André Ferreira dos Santos, um feroz inimigo de Coqueiro. Ao saber do crime, André procurou a polícia, que apontou Coqueiro como o autor. A explicação realmente é que havia outras coisas envolvidas, havia inimigos deles envolvidos. E é claro, as circunstâncias eram desfavoráveis a ele. A pessoa morta vivia nas terras dele. Ele tinha engravidado uma filha deste casal. Aparentemente ele queria que eles saíssem. Não saíram e de repente aparecem mortos nas terras dele. Coqueiro reúne todos os escravos para saber quem foi responsável pela chacina. Capitão, e eu que ajudei a acabar com a raça daquela praga. Seu frouxo miserável! Olha só o que fizestes! Sou miserável! Meus inimigos vão me gratificar! Olha só! Espera! Espera! Quem? Fala! Descendentes de escravos que ainda vivem na região lembram como seus antepassados eram tratados. Meus tios sempre falavam que era maltratado. Batia, chegava, pegava no tronco, batia. Então uma coisa, se não fosse pegar, o chefe mandasse, se ele não fosse panhar para surrar, quem ia ser amarrado é aquele que ele panhou. Se mandou panhar e foi panhar. Com medo do patrão, ninguém mais se acusou. Ao perceber que todas as suspeitas recairiam sobre ele, Coqueiro procurou Úrsula, a mulher dele, em busca de orientação. Úrsula! Úrsula! Oi? Eu vim me despedir. Eu não posso ficar mais nem um minuto nesse lugar. Mas por aonde pretendes ir? Ah, por aí, por aí. Eu conheço bem essas terras. Eu já farei muito bem me esconder. Mas como um animal, numa toca, seus inimigos políticos vão te incriminar. Justamente, justamente. No momento não posso enfrentá-los. Daqui a duas semanas, tudo estará mais calmo. E você terá tempo suficiente para chamar nossos amigos e fazê-los a minha defesa. Ele pensou que apenas fugiria por uns dias e o crime seria esquecido. Ele avaliou mal, realmente. Durante quase um mês, Coqueiro foge. Ele deixa a barba crescer para esconder a mancha de nascença que tem no rosto. A chacina da família de Francisco e a fuga de Coqueiro são destaque na imprensa. E aí, logo, começaram a agregar adjetivos. A fera insaciável, a besta humana. E aí, logo, se chegou. A fera insaciável de Macabu, fera de Macabu. Impressionado pelos poderosos, o delegado local ofereceu uma recompensa para quem denunciasse Coqueiro. Essa assessoria de imprensa macabra tinha a nítida condição de Julião. Aí, Julião começou a operar de uma forma muito notória. E Coqueiro fugiu. Não tinha amigos, evidentemente, ele não tinha como se defender. Sem saber que é procurado, Coqueiro chega à fazenda do inspetor de quarteirão, Francisco José Dinh. Na época, o inspetor é uma espécie de delegado regional. Rosário, vá procurar o Tomás e peça-me venha para a frente do celeiro com quatro negros armados. Vá! O senhor, por favor, retire o lenço. Senhor Manuel da Mota, Coqueiro. Sua fuga terminou. O senhor está preso. Ele foi, em primeiro lugar, levado para Campos. Ele foi recebido como o mais desgraçado, o mais horroroso dos criminosos jamais acontecidos, dos crimes jamais acontecidos no Brasil. Logo depois, Flor e Faustino, empregados de Coqueiro, também foram presos e os escravos da fazenda dele começaram a ser investigados. Coqueiro ficou preso na cadeia da cidade de Campos. Naquela madrugada, Úrsula conseguiu uma autorização do delegado para visitar o marido. Meu Deus! Meu Deus! Minha senhora! Minha senhora! Não te preocupes. Eu vou dar um jeito de provar minha inocência. Não te preocupes. O Coqueiro estava enganado. Os inimigos dele, comandados pelo primo do leão e o fazendeiro André Ferreira, já estavam empenhados em acabar com o Coqueiro. Ele chegou até a ser acusado pelos escravos da fazenda Bananal e foi processado como mandante do crime. Os empregados dele, Flor, Faustino e o escravo Domingos, foram acusados de serem os executores. Estranhamente, o promotor excluiu do processo outros suspeitos, entre eles, o escravo Carlos. Apesar da falta de provas, os quatro acusados foram parar no banco dos réus. Uma irregularidade clara foi o caso de que uma testemunha era escrava dele. Havia proibição de que escravos testemunhassem contra os seus senhores. Aí, certamente, houve um erro evidente. De outro lado, também, as provas, havia indicações, mas não havia realmente prova concreta do crime. O juiz permitiu que a principal prova do julgamento, que eram as tais roupas ensanguentadas das pessoas assassinadas, fossem penduradas nos postes da cidade, o que criou uma injeção emocional em toda a população contra o acusado coqueiro. 19 de janeiro de 1853, os acusados ouvem a sentença. Anoel da Mota Coqueiro, Florentino da Silva, Faustino Pereira e Domingos, escravo da nação Cabinda. Pelo crime, porque foram condenados à pena de morte, como previsto no artigo 192 do Código Criminal. Alguns dias depois, Coqueiro é levado para a prisão de Aljube, no Rio de Janeiro. Era escuro e um calor infernal no verão. Então, os prisioneiros frequentemente morriam ali naquele subterrâneo. Três meses depois, Coqueiro enfrenta um segundo júri que confirma a sentença. Coqueiro é transferido para Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Essa foi a última visão da liberdade de Mota Coqueiro. Em janeiro de 1853, a barca campista a portou aqui, no cais imperial. Ele subiu por essa rampa e adentrou por aquele portal antigo. Não se sabe qual cela abrigou Mota Coqueiro e seus sequazes. Esta aqui é uma das mais confortáveis. Tem seis metros de comprimento por dois e meio de altura. Mas a umidade é tão grande que é muito difícil você manter, respirar, normalmente, aqui dentro. Dá uma ideia do que ele deve ter sofrido naqueles tempos. Por duas vezes, Coqueiro é internado na enfermaria com problemas nos pulmões. Na terceira vez, ele é transferido. Então ele foi para a casa de correção para ser, digamos assim, cevado. Para ganhar um mínimo de agidez orgânica e física e subir a forca, como diziam as ordenações portuguesas, para enfrentar o bem morrer de uma forma mais ígida. A família de Coqueiro se desintegra. Os filhos abandonam o sobrenome e Ursula enloquence. O milho se transforma em Cristo. Não vai sobrar pedra. Satanás se transforma em sangue. Tudo que brota do chão é sangue. A chuva lava o chão e a chuva se transforma em sangue. É fogo e sangue. É fogo e sangue. Essa é a maldição. O leite se transforma em sangue. O vinho se transforma em Cristo. Leite se transforma em Satanás. Não vai picar pedra sobre pedra. Não vai picar pedra. Ela deve ter sido, imagine, acometida de um complexo de culpa muito grande. e ela iniciou um rápido processo de loucura. O advogado de Coqueiro ainda tentou livrá-lo da pena de morte, mas o Supremo Tribunal de Justiça recusou todas as apelações. Como último recurso, ele resolveu então recorrer ao imperador Dom Pedro II. 17 de fevereiro de 1855. No dia em que o ministro da Justiça vai encaminhar a apelação de Coqueiro, o imperador Dom Pedro II tomou uma decisão. Ele acredita que Coqueiro é o culpado e com uma assinatura autoriza a condenação à forca. A mesma mão que Coqueiro tinha beijado sete anos antes, assina a sentença de morte dele. Que era raríssimo na época alguém rico como ele ser condenado. E foi até talvez em parte consequência de que o ministro da época, Nabucco de Araújo, ministro da Justiça, estava realmente tentando acabar com a impunidade que era muito grande no país. E talvez ele tenha insistido e talvez não tenha sido perdoado pelo imperador em parte por isso. 5 de março de 1855. Coqueiro chega à delegacia de Macaé e fica à espera do importamento. Padre Freitas, que bom ver o senhor. Eu vim tomar a coisa. Toma o senhor. Coqueiro faz uma revelação estarrecedora. Fez a confissão e todos os documentos tomam conta de que o padre Freitas saiu da prisão notória, visivelmente, perturbado e nunca disse a ninguém por quê. Mas ele se encaminhou a um armazém que era uma espécie de bar que era um encontro das pessoas da cidade de dois personagens muito curiosos de Macaé à época que eram Martins Gordo e Martins Magro. até hoje não se sabe o que Coqueiro disse ao padre Freitas. Muitos rumores surgiram. Por causa disso, pouco depois, padre Freitas foi afastado da sua paróquia. o que igreja do senhor não quebras esse misterioso sigilo confessionário. da manhã do dia seguinte, Coqueiro é levado a forno. Atendendo ao que foi determinado por este juízo, em conformidade da lei 192, decreto que se cumpra a sentença retro-mencionada. Condenam ao réu Manuel da Mota Coqueiro, capitão da Guarda Nacional, a que com barraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca. E nela morra morte natural para sempre. Forca! 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 Eu sou inocente! Não pode ficar pedra sobre pedra. A minha maldição, será que esta cidade pagará 100 anos de atraso pelo que me faz? Forca! 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 Tudo que brota do chão é sangue. Forca! 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 Essa maldição é fogo e sangue. Forca! É maldição. No enforcamento, o pescoço não quebra e o carrasco decide acabar com a agonia. Ele subia no travo, do travo segurava em cima com as mãos, se pendurava, colocava os pés no ombro do condenado e soltava o peso do corpo dele, carrasco. Até ouvia aquele estalido horroroso. Imagina você, você vê aquele estalido de um pescoço se rompendo, uma vida se esvaindo. Era isso. Era essa coisa horrorosa. três meses depois, os empregados de Coqueiro, Flor, Faustino e Domingos também foram enforcados. Coqueiro foi enterrado do lado de fora do cemitério. Não era permitido aos condenados descansar num lugar sagrado. Úrsula morreu louca dois anos depois. Para muitos pesquisadores, não há dúvida. Úrsula das Virgens, a mulher de Coqueiro, foi a verdadeira mandante do crime. É quem teria mais motivos para eliminar a Francisca e toda a sua família seria a Úrsula, né? Enfilmada e também para preservar o patrimônio dos filhos e enteados. Isso está expresso em um depoimento, uma pessoa diz que ouviu Úrsula dizer que queria a cabeça de Francisca numa bandeja. E para o estranho paradoxo, Francisca foi a única que não foi morta. Outros historiadores, no entanto, apontam para um escravo que teria confessado a culpa no leito de morte. Quando ele estava morrendo, ele confessou para o filho dele, falou, fui eu. Fui eu quem matou. E aí o filho e morreu. Aí o filho revelou o segredo. Seja quem for o assassino, o enforcamento de Manuel da Mota Coqueiro é um marco na história do país. Ao constatar que poderia ter permitido a execução de um inocente, Dom Pedro II nunca mais autorizou a aplicação da pena de morte no Brasil. Eu sou sinceramente contra a aplicação da pena de morte. Uma vez comprovado o erro, nós já não teríamos solução. A pessoa já teria sido condenada à morte, já teria sido executada e anos depois se verificaria que na realidade ela é inocente. Essa questão da irreparabilidade da pena de morte, quando se constata o erro judiciário, não é privilégio da pena de morte. Então o médico comete o erro numa cirurgia, muitas vezes um erro grosseiro e mata o paciente. Alguém aqui já pensou em acabar com a cirurgia? Veja que nós estaríamos legalizando a favor do Estado a pena de morte que nós não permitimos que o cidadão possa se utilizar. Que tipo de legislação é essa que dá atenção ao delinquente perigoso e larga no esquecimento as nossas vítimas? Nós também queremos saber a sua opinião para reduzir a violência qual seria a medida mais eficaz? Opção A Leis mais rígidas Opção B Combate à corrupção C Criação da pena de morte D Melhores salários para os policiais Acesse o nosso site www.globo.com Barra Linha Direta Participe Não deixe também de dar a sua opinião Acesse o nosso site